Lindo hoje é pra você Um carinho queira receber Esta homenagem que lhe faz sentir Mamãe, se hoje eu sou um homem diferente E me tornei uma pessoa crente Foi por você que me ensinou assim Mamãe, de madrugada já lhe vi orando Quase sempre estava implorando A Jesus Cristo pra me proteger Mamãe, aqui na terra tudo tem seu dia Mamãe querida, com muita alegria Esta canção dedico a você Mamãe, sempre lhe vejo sozinha no canto E muitas vezes derramando pranto Pedindo a Deus para me ajudar Mamãe, a você meus agradecimentos A recompensa pelo sofrimento Será no dia que Jesus voltar Mamãe, de madrugada já lhe vi orando Quase sempre estava implorando A Jesus Cristo pra me proteger Mamãe, aqui na terra tudo tem seu dia Mamãe querida, com muita alegria Esta canção dedico a você Amém Tchau, tchau